E aí Veges, tudo bem com vocês? Rosemir Folhas aqui e hoje eu tô aqui pra mostrar pra você o solado dos calçados veganos, do que são feitos e como são feitos. Bora? Boa parte dos calçados da Vegano Shoes, a maioria deles, são feitos com solados de borracha. A gente utiliza isso mesmo pela praticidade, pela possibilidade de fazer um solado com material reciclado e também pela facilidade de colorir esse material, deixar ele colorido ou utilizar algo reciclado, algum rejeito de outra indústria. Então a gente consegue uma versatilidade muito grande na borracha e ela ainda pode ser reciclada após o uso. Tem alguns calçados aqui que eu quero mostrar pra vocês. Primeiramente, os que a gente utiliza aqui na bota Naturali, que é um solado preto. Eu vou mostrar o processo de fabricação pra vocês, mas já adianto que ele possui vários rejeitos aqui, inclusive pneu triturado. Então no solado preto, em todos esses solados pretos, a gente vai conseguir colocar aí o rejeito e pneu ou rejeito de outras indústrias, porque por causa da coloração dele a gente consegue colocar muita coisa reciclada aqui. E também a gente utiliza esse solado aqui, que é de borracha natural, que é o látex da seringueira natural, sem corante, apenas foi vulcanizado aí no processo de vulcanização da borracha, mas é totalmente sem corante. Ele sofre apenas a coloração da temperatura. E depois a gente tem os outros solados reciclados. Vou mostrar o processo também de fabricação desse solado reciclado. E por último aqui, a gente tem essa outra borracha, que é o TR, que também recebe uma coloração bem fraquinha, mas que fica muito legal. Uma característica bem interessante aí da borracha, é que ela vai ter aderência, principalmente aí pras botas de trilha, elas vão aderir muito bem à rocha. Em qualquer terreno que você estiver caminhando, em cimento, ela tem uma aderência muito grande. Então ela vai se tornar antiderrapante, qualquer bota que você tiver, ou calçado de borracha, principalmente porque a gente utiliza essa textura bem tratorada aqui, que vai ajudar na fixação no terreno. Nós também temos aqui uma combinação de um tapete de borracha, seguido por uma outra camada de PU. Isso a gente faz para deixar o calçado mais confortável e mais leve. Essa sola é a do novo boot que nós acabamos de lançar essa semana. Então a gente consegue aqui várias características muito interessantes, que é uma aderência muito boa e uma sola, ao mesmo tempo, uma sola leve e muito macia. E agora vou mostrar para vocês um pouco do processo de fabricação desse solado. Primeiramente, são coletados rejeitos de várias indústrias que produzem borrachas, como pneus, rejeitos de bexiga e até outros solados. Tudo isso é triturado e transformado em pequenos pedaços de borracha. Essa borracha é triturada e adicionada a uma borracha natural, formando uma massa mista que é homogenizada em cilindros, dando origem a pequenos tapetes de borracha. Esses tapetes seguem para um novo processo, onde será moldada a sola, que pode ser colorida ou monocromática. Cada molde é preenchido de forma manual, com pedaços desse composto de borracha. Em seguida, o molde é aquecido e prensado por alguns minutos. É nesse momento que a borracha é vulcanizada e se funde aos pedaços que foram reciclados, dando origem a uma nova sola, com forma definida, que pode ser deformada e retornar ao formato original. E assim se completa o processo de fabricação de solados com um percentual de reciclados. Como você viu no vídeo, além de utilizar materiais de baixo impacto, a gente ainda consegue reaproveitar e pegar o lixo de outras indústrias, como a indústria de bexiga e várias outras indústrias de automobilísticas. E a gente consegue reaproveitar essa sobra das indústrias e colocar aqui dentro desse solado. Ele vai ficar com uma aparência bem legal e a gente vai conseguir eliminar um pouco de lixo do planeta. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais do processo de fabricação do solado da Vegano Shoes. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se gostou, dá um like, mostra lá para o seu amigo, compartilha, que vai ajudar a gente. E muito obrigado, valeu, tchau! E aí